Música Salve rapaziada Tipo assim ó Cê curte high guys e manteiga Pode crer Você abusa da gole ou o quali abusa de você? É referência, rima com essência Cê tá ligado que eu mostro minha ciência Não é maquiagem, mas a atenção retoque Queria ter dreje, só que exagerou no nhoque Aí ficou enroladinho o seu cabelo Eu faço você usar inteligência e o cerebelo Mano, essa derrota cê sente na pele Não vai fazer o trap lord nem se cê for do ADL Será que você me entende? Cê não revive? Não ganha na panela que panela não vive E aí mota, segura esse ladrão Bata ele, bata ele, bata ele Calma na trela Calma na trela Não é quali, agora é o revide Cê fala isso só porque cê ganhou do SPV aqui Fazendo então eu mostro que eu sou MC Cê não consegue evoluir, então tá só pra recair Por isso eu faço a rima sem pudor Cê não é spinart Porque só faz speedflor Mas eu faço a rima assim agora dobre Fazendo então assim só gosta de speedcoff Cê não consegue ver Agora eu vou chegar no rap pro CD E eu vou te mostrar Que o bagulho é louco agora no improvisado Vou até fazer o regime, mato ele e vou preso em regime fechado Vamo lá, barulho para as rimas do Kunt Barulho para as rimas do Mota Kunt Mota 1 a 0 bota, bota a recomeça Vai que vai Caralho Eita Ah, viu o moro Uh, 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 uh Uou O que é melhor Não é enroladinho não, meu fruta, muito menos yoki Cê é mala vai pra malete igual o japonês da ioki Fazendo a rima minha fruta e agora eu chego no quesito É ioki e sua rima é iokito, mano Porque mano, eu faço a rima, mano, agora acredita Quer tomar um choque e enfia o dedo lá na tomadita Cê nunca vai chegar no nível Fazendo rap não sou senhor mas sou incrível Por isso mesmo eu faço a rima aqui E eu mostro pra você, meu truta, que eu sou MC Por isso, mano, você não dança rocha Você vai à resta, senhor incrível Você morre porque não corre igual flecha E aí, cantor, melhor! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Vai! Ah, meu mano, no verso senentrosa Né tipo de florzinha, mas as rimas são infantil Meninas superpoderosas, tá louco? Meu mano, agora contra mim, você vai passar sufoco Amigão, perder é seu destino, regime fechado Preso aqui, é só seu intestino Sua mente é lenda, acho que ele abriu Porque você só fala merda Você vai perder para o cante Eu vou fazendo freestyle tranquilo Esse que é elegante Então vai vendo, mano, o que eu já desenvolvo É pra te matar na rima, relaxa que eu resolvo Até porque, contra você eu não furto Falou de tomar dita, mas o seu rap nem é assim que eu curto Então vai, então vai, mano Também achei merecidíssimo, terceiro rag, né Quem começa? Terceiro runner, bate, volta, cante e começa Eu quero, eu quero ver Soque! Se parou Se parou O show tá bonito, cara O prêmio da seletiva tá muito bom Vai, 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 yow, yow Tá bom, mano, a gente Você falou do yoki, te mato na resposta Eu vejo seu freestyle e penso Yoki bosta Você tá ligado? E você não plagia Eu já vi aqui onde você concentra energia Falou que eu falo merda, vou constatar Igual quando você vai fazer exame de prostata Mas eu vou falar, pois é louco Proctologista botou um dedo na sua boca Agora eu vou fazer improvisação Você tá ligado? Você não tem qualidade Fica com pederastia Eu faço rap de verdade Não, mano Eu faço a coisa Você não consegue por isso Você não pousa Não é Mari? Pousa Você não consegue ver Nessa fita você vou E nem sabe pra onde vai ser Você vai perder pra mim Essa aqui é a regra Você faz a coisa Não, a coisa você fuma Porque é pedra Se é que você me entende Antes fosse Acho que você tá louco De um quarteto de doce Mas tudo bem Hoje eu me viro É pedra Pego Agora que te dou um tiro Você não consegue Eu faço ela Mas eu não sou lacaio Não sou Zeus Mas em ti desce o raio Você vai perder E eu sou cruel Isso é um jogo Se é a pedra Eu ganho Eu sou o papel Se é que você me entende Me dei inovadora Agora eu corto seu pescoço Virei a tesoura Se é papel Poxa Agora pega na batalha E cumpre seu papel de trouxa Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas do Cante Barulho para as rimas do Mota E aí Aplausos